Este é um daqueles castelos que nos chama a atenção pela posição sobranceira ao Rio Tejo, pela sua perfeição e pela forma e colorido da sua povoação. Música Esta região foi doada em 1194 à Ordem dos Hospitalários, com sede em Leça de Balio, no Porto, para efeitos de defesa da linha do Tejo e repovoamento desta zona fronteiriça. O castelo ficou concluído em 1212 e a povoação foi se desenvolvendo logo de seguida. Música Durante o reinado de Dom Sanches II de Portugal, entre 1223 e 1248, aqui guardavam-se os dinheiros do tesouro real. É um dos exemplares mais completos da arquitetura medieval militar existentes no país e peça fundamental do sistema defensivo do território português no esforço da reconquista do Alentejo e do Algarve. Música 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 No interior erguia-se a antiga Alcáciova, da qual só restam algumas paredes, a cisterna e a capela de São Brás. Música Música Dentro desta capela, um retábulo de talha quinhentista, com 24 nichos, destinados a guardar as sagradas relíquias que da Palestina haviam sido trazidas pelos freiros da Ordem. Música 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 Música